Fala aí pessoal, aqui é Dinei Souza para mais um vídeo. Hoje eu vou estar explicando aqui o mapa da Unicesumar para vocês, de como vai estar funcionando. A disciplina é de algoritmos, lógica de programação 1. Então vamos lá, direto a ponto, sem enrolação, sem conversa, então vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que a questão diz? Diz que a gente deve estar criando um joguinho de quiz. Um joguinho de quiz é aqueles que você tem perguntas e respostas, e no final vai sempre ter uma pontuação de quantos pontos você atingiu respondendo aquelas perguntas. Então o que o mapa pede para a gente? Pede para a gente criar um quiz, que seria exatamente isso. Ou seja, é um joguinho de perguntas e respostas, certo? Onde o usuário vai ter que responder 5 perguntas de múltiplas escolhas definidas por você. Ou seja, você vai criar 5 perguntas e o usuário vai ter que responder aquelas 5 perguntas. Vamos lá. Aí o que ele pede? Ele diz que nosso URA pode ter de 8 a 9 dígitos, mas a gente só vai estar aproveitando 5 desses dígitos. Ou seja, ele deu o exemplo aqui de um URA com 8 dígitos, mas depois do tracinho e o número 5, só que esse número que fica depois do tracinho, a gente não vai utilizar, a gente só vai usar do tracinho para trás, ou seja, os 5 últimos dígitos, certo? Que vai ficar mais ou menos assim. Se o primeiro dígito dos 5 números, dos últimos que você escolheu, que é do seu URA, começar com 3, Então, quando o usuário for responder se eu quis, aquela primeira pergunta vai valer 3 pontos. A segunda pergunta vai valer 5 pontos, a terceira pergunta vai valer 6, mas isso vai ser de acordo com o URA de vocês, certo? Ou seja, os 5 últimos dígitos, seguindo a sequência, vai ser os pontos que o usuário vai conseguir respondendo as 5 perguntas. Entendido isso, vamos para mais para frente um pouquinho. Ao final, vamos lá, ao final das questões, deve ser exibida a pontuação final obtida pelas somas dos 5 acertos. Claro, se o usuário não acertar todas as questões, só vai mostrar a quantidade de pontos que o usuário irá apresentar aquelas questões, ou seja, a quantidade de pontos que o usuário obteve, certo? Continuando, o que é que nós vamos ter aqui? A partir das regras de encarga-cimas, observe como seria possível a execução do algoritmo. Ele vai mostrar a aparência e as questões, não vai importar quem define isso, é você, certo? Observe a seguir o exemplo de como o algoritmo criado deve se apresentar a um usuário qualquer, ou seja, você vai criar uma pergunta, aqui vai ter uma pergunta fictícia, aí ele tem o exemplo da pergunta como vai aparecer para o usuário. Por exemplo, a gente tem o que seria fluxograma? É a primeira pergunta, certo? Aí vai ter um diagrama utilizado para apresentar soluções computacionais. Aí ele vai dar as alternativas, certo? Quando o usuário terminar de responder o programa, o que é que vai aparecer? A mensagenzinha? Vai aparecer obrigado por participar do quiz e vai somar a pontuação do usuário que ele obteve durante a resolução do quiz. Ou seja, ele vai responder o quiz e no final vai mostrar a resposta como foi dito. Então vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Vamos lá? Primeiro vamos começar definindo duas variáveis. A primeira eu vou definir que eu chamar de pontos, vai ser do tipo inteiro. Ela vai servir para estar somando os pontos que o usuário vai estar acertando. E a outra eu vou colocar uma variável do tipo resposta, que ela vai receber o valor dado pelo usuário quando ele digitar a sua resposta. Ou seja, eu vou chamar ela de caractere porque eu vou trabalhar com letras de A até a resposta letra E. Mas se você quiser colocar números, então você coloca do tipo inteiro. Eu vou chamar aqui de escreval, vou criar um pequeno menuzinho, vou chamá-lo de quiz. Vou dar alguns espaços para colocar um pouco mais para frente. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma, como apareceu aí na tela. Vamos ver o que mais. Eu vou colocar aqui um outro escreval. Eu estou colocando escreval porque o escreval pula uma linha. Ou seja, quando você coloca o escreval, as informações ficam um do lado da outra. Colocando o escreval, ele pula uma linha. Eu vou colocar aqui a minha primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou colocar quais. Vou colocar aqui o número 1, a primeira pergunta. Vou colocar um tracinho. Quais são exemplos de softwares? Certo. Vou colocar aqui um tracinho. Interrogar. Vou colocar um novo escreval. E vou escrever aqui algumas alternativas. Vou botar aqui um pouquinho para trás. Aspas. Vou copiar e colar. Para não ter que ficar digitando isso toda hora, que vão ser 5 alternativas. Vou puxar aqui um pouquinho para trás. Dar uma organizadinha aqui. Mas depois eu vou identar o código. Primeiramente eu vou colocar aqui o Word. Memória RAM. Como exemplo de uma resposta. Acho que eu vou colocar um software. Acho que eu vou colocar o sistema operacional Windows. Como alternativa de resposta. Vou aqui criar a minha letra B. Vou colocar uma HD. Também eu vou colocar aqui um outro exemplo sendo o Excel. E um outro exemplo seria o Paint. Temos aqui então a minha letra B, que seria o HD, Excel e Paint. Eu vou criar agora aqui uma letra C. Vou chamar ela de Word. Uma das alternativas seria o Word. Eu estou escrevendo certo? Certo. Tá certíssimo. Word. Windows. Median Player. Que é aquele reprodutor de música. Deixa eu me analisar. Acho que eu vou colocar aqui o Chrome. Do Google Chrome. Aquele navegadorzinho, né? Que todo mundo utiliza. Agora, deixa eu me ver aqui. Vou colocar aqui fonte. Que seria uma fonte de alimentação. Vou colocar aqui o Word. E Corel Growl. Deixa eu ver. Não sei se a escrita está certa, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui também Photoshop. Vou colocar aqui Excel. E um outro exemplo que eu poderia colocar. Como eu já tenho uma resposta certa, como vocês já puderam observar, eu vou colocar aqui um Hardware. Agora, acho que eu vou colocar aqui Mouse, certo? Pronto. Ficou desta forma. Ficou assim meio bagunçado. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, colocando as letras das alternativas, certo? Vou aqui em cima. Vou puxar aqui para trás. Vou colocar aqui em maiúsculo. Vou colocar a letra A. Não. Vou colocar em minúsculo. É melhor. Vou colocar aqui um tracinho. Aliás, um parênteses para separar. Vou colocar aqui a letra B. Dou um espaço. Letra C, dou um espaço. Letra D, dou um espaço. Letra E, dou um espaço. E ele vai ficar mais ou menos... Vou puxar aqui para trás. Ele vai ficar desta forma. Pronto. Repara que já deu uma melhorada, né? No nosso código. Só que ainda a gente não pode digitar nada. Ou seja, a gente não pode escrever a nossa resposta. O programa ainda não está lendo a nossa resposta. Mas como eu quero que a nossa resposta seja a letra C. Vou colocar um Layer. Dentro desta Layer, eu vou colocar aqui para mim ler a resposta. Ou seja, a resposta vai ler algum valor. Vai ser ou a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Lembrando, se eu digitar o número aqui neste caso, como eu já defini do tipo o caractere, não vai dar certo. Então, vou colocar aqui uma letra E. E o programa vai finalizar, porque até o momento a gente só tem isso. A partir do início, ele já vai finalizar o programa aqui, enfim, algoritmo. Então, vamos definir mais o que aqui? Vamos criar uma condição se a minha resposta for igual a minha letra C. Eu vou, então, vou dizer que ela vai ser... Eu vou começar a somar os pontos, então. Se minha resposta for igual a letra C, eu vou colocar aqui entre aspas. Então, nos meus pontos, certos, eu defini aqui, eu vou colocar aqui... Eu vou inventar aqui um RA, vou colocar 55843. Então, a resposta da minha primeira pergunta vai ser... Eu vou definir como o meu... Esse é um RA fictício, certo, pessoal? Então, vocês vão colocar de acordo com o RA de vocês. Então, pontos, ele vai receber pontos, ou seja, um valor anterior. E, no caso, como o pontos vai iniciar com o valor zero, a variável vai iniciar com o valor zero, ela vai somar mais 5, certo? E eu vou colocar um fim se. Vou inventar aqui um pouquinho o código, certo? Agora a gente tem isso. Vou colocar aqui a letra C. Ele vai finalizar, mas eu vou dar um aumento aqui perto da tabela. Da memória. E vocês podem reparar que pontos já recebeu o valor 5, certo? Então, vamos lá. Ainda falta eu colocar para imprimir esse resultado. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar agora um segundo escreval. Obrigado por participar do quiz, como mostra lá no exercício, não é isso? Ele pede quando o programa se finalizar. Eu vou colocar aqui entre aspas para poder aparecer, porque senão não vai aparecer e vai dar um erro. Certo? Eu vou escrever novamente escreval. E eu vou escrever aqui para me referir a pontuação. Deixa eu ver como é que estava escrito lá. Sua pontuação final foi... Vou colocar aqui entre aspas. Para eu chamar a variável que está sendo somada, eu vou colocar aqui vírgula, colocar um espaço e pontos. Eu vou escrever a variável pontos aqui. Ou seja, vou colocar aqui da seguinte forma. Mas antes, eu acho que eu vou colocar aqui uns espaços para poder separar as coisas. Ficou muito grande. Eu vou tirar um pouquinho. Certo? E eu acho que eu vou copiar aqui e colocar embaixo só para ter uma separação entre as perguntas e a resposta final. E ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou colocar aqui a resposta. Para ele ler a resposta. A letra C. E ficou da seguinte forma. Eu vejo como está ficando bem bonito. Pronto. Para não perder muito tempo, eu vou copiar a alternativa anterior. Selecionar toda ela. Para o finalzinho. E abaixo dela eu vou dar um Ctrl C. Ctrl V, aliás. E vou mudar algumas coisas aqui. Agora, em vez de eu perguntar quais são exemplos de software, eu vou colocar o que são exemplos de hardware. Eu vou alterar aqui em alguma dessas questões. Acho que eu vou alterar aqui mesmo. Eu vou trocar aqui. Eu vou colocar teclado. E aqui eu vou trocar Photoshop por placa de vídeo. Então, logicamente, a minha resposta certa vai ser a letra E. Então, toda vez que o usuário selecionar a letra E como resposta certa, ele vai ganhar 5 pontos também. Porque, como vocês podem ver aqui, o meu segundo número para colocar os meus pontos na minha segunda questão também vai ser 5. Certo? E assim vai seguindo um pouco diante. Opa! A gente vai precisar fazer uma alteração aqui. A gente vai clicar aqui e botar 2 também. Vai ser na minha segunda questão. Certo? Vou apertar aqui no F9. Vai iniciar. Certo. Eu marquei a letra C como a primeira pergunta. E na minha segunda pergunta, eu vou marcar a letra E e vai dar o resultado 10. Porque, ou seja, ele somou os 5 pontos da primeira questão e somou os outros 5 pontos da segunda questão. Se eu clicar aqui novamente, vamos iniciar. Vou colocar aqui como letra D. É uma resposta errada. Botei de propósito. E deixa eu botar aqui a letra A. Ou seja, marcou 0. Ou seja, eu errei tudo. Ou seja, ele marcou a pontuação 0. Vou iniciar novamente aqui. Eu vou botar essa letra A e letra E. Como eu botei letra A e letra L, ele me marcou 5 pontos porque eu ganhei os 5 pontos da segunda questão. Então, é isso aí pessoal. É só continuar criando mais questões. Colocando as condições em si para comparar, ver se a resposta está certa. Aí você escolhe qual é a resposta que vai estar certa. Faz aquela comparação com si para ver se tem alguma coisa certa. E marcar a resposta certa e a resposta errada. E até chegar às 5 questões. E no final, ele vai mostrar o resultado de quantos pontos a pessoa obteve. Brincando em seu joguinho de keys. Que é de uma maneira simples e fácil. Logo logo, eu vou estar postando uma versão mais completa. Corrigindo alguns bugs que pode apresentar. Tipo, vamos dizer que o usuário não digite uma sequência da letra A até a letra E. Vamos dizer que ele coloque uma letra F. Então, eu vou estar apresentando algumas soluções para estar corrigindo esses bugs. Por exemplo, entendeu pessoal? Deixar mais o programa, deixar ele ser mais completo. Entendeu? Então, fica acompanhando aí os vídeos. Grande abraço para vocês. Boa sorte no mapa. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.